Vai me procurar lá na minha casa Mas agora eu moro no avião Se minha vida louca te fizesse machucar Essa grana é meu perdão Debaixo pro sol do verão Esse jim me fez escrever o canção Pra eu te passar essa visão Sua bunda tem um lugar no meu coração Oh baby Angelina Eu sou bicho solto, é melhor me soltar Linda, vamo combinar Ninguém é dono de ninguém não se apega Hoje eu só quero fumar Hoje eu só quero fumar Fica de frente pro mar Te esqueci vendo a fumaça voar Tava escrito nas entrelinhas E hoje o rio vai botar pra boca E se der ruim a culpa não é minha A bola é um pra gente começar O previsível geral já sabia Quando me vê vai pedir pra voltar Já caí voado é minha vida Vou ser obrigado a entrar no ar Geralmente não quer sair fora amanhã Sua buceta agora é meu café da manhã Eu amo minha vida Eu amo brilho das manhãs Fechando a costinha eu evito o flash das tom Pra te dar um chá, eu viro de action Até que vira incenso nessa planta de maçó Calma baby, bem na cama você largou longa Mesmo que eu sou miss por mais de uma semana, baby Eu sou viciado nessa vida insona, baby Faço um favor a si mesmo e não se engana, baby Eu sei que no fim de semana ela vai me procurar Lá em casa mesmo sabendo que a resposta vai se não Se minha vida louca te fizesse machucar Essa grana é meu perdão Debaixo do sol do verão Esse ginho me fez escrever o canção Pra eu te passar essa visão Sua bunda tem um lugar no meu coração Oh baby Angelina Eu sou o bicho certo vindo a sofar Oh yeah Linda, vamo combinar Ninguém é dono de ninguém não se apega Oh yeah Hoje eu só quero fumar Oh yeah Hoje eu só quero fumar Oh yeah Fica de frente pro mar Te esqueci vendo a fumaça voar Hoje eu sou eu sou obel E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL